Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça decidem que em caso de não recebimento de produto comprado pela internet, o banco emissor do boleto não deve responder pelo dano ao cliente. A terceira turma do STJ afastou a responsabilidade de um banco pela venda fraudulenta feita por uma loja virtual que não entregou mercadorias a compradores. Por unanimidade, os ministros concluíram que não houve falha na prestação do serviço bancário, porque a instituição apenas emitiu a guia de pagamento. O caso analisado envolveu a compra de eletrodomésticos no valor de R$ 5 mil. O homem alegou que após pagar o boleto bancário, recebeu informação do site de compras de que os produtos seriam entregues em até 15 dias, mas eles nunca chegaram. O homem recorreu então à justiça e o juiz condenou o site de compras e o banco ao pagamento dos prejuízos materiais, além de indenização de R$ 3 mil. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a responsabilidade do banco, por entender que a falha na operação foi apenas dos vendedores. O consumidor recorreu ao STJ, onde alegou que houve falha do banco por não conferir adequadamente a situação da empresa que receberia os pagamentos. Mas a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, lembrou que com as novas formas de relacionamento entre clientes e bancos, em especial pela internet, a compreensão jurídica sobre os riscos das atividades bancárias foi ampliada. A ministra ressaltou que o consumidor foi vítima de um suposto estelionato, porque ele não receberia o produto nem que tivesse escolhido outro meio de pagamento. Por isso, o colegiado da terceira turma entendeu que o banco não pode ser considerado fornecedor nesta relação de consumo, porque não houve falha na prestação dos serviços por parte dele. Obrigado. Obrigado.